e a todas, é com satisfação que a gente inicia o nosso seminário de iniciação científica 2021 do IFMA Campus Codó, e o evento que inicia hoje, ele vai até o dia 5, né, até sexta-feira, no período da tarde, com a cerimônia de premiação dos trabalhos, né, e agradecemos aí a presença de todos, nós vamos começar oficialmente, seguindo aqui a nossa programação, com a execução do Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro 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 aos quais respondem o professor Janderson e o professor Abias, respectivamente. Bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar aos servidores e alunos por buscarem o desafio de realizarem pesquisa científica em tempos de pandemia, onde o desenvolvimento dos estudos foram e ainda estão sendo dificultados. Não bastassem as nossas limitações físicas, de infraestrutura, ainda temos os empecilhos necessários, sanitários, para diminuir a possibilidade de um contágio pelo coronavírus. Nesse evento, no Seminário de Iniciação Científica, no SEMIC, nós temos a oportunidade de apresentarmos à sociedade, conhecermos também os resultados de pesquisas desenvolvidas no nosso campus, CODOR. Campus este que tem uma história e tem um perfil voltado também para a pesquisa. Eu devo mencionar aqui que nos idos de 2006, quando eu acabaram de chegar aqui na extinta Escola Agrotécnica Federal de CODOR, o professor Fábio Lustosa era o diretor-geral dessa Escola Agrotécnica Federal de CODOR e, por várias vezes, ele demonstrava interesse em termos um programa institucional de Bolsa de Iniciação Científica, até então não tínhamos, né, o PIBIC, nós não tínhamos, ansiávamos muitas coisas ainda com a Escola Agrotécnica, eu sou muito saudosista em relação à Escola Agrotécnica, mas, com o advento dos institutos federais, algumas coisas melhoraram, inclusive a possibilidade da oferta dos cursos superiores. Então, além desse programa que ele desejava, assim, que tivesse, que ele conversava conosco, de uma revista científica. Aí culminou, é um pouquinho de história do nosso campus em relação à pesquisa, tá, gente? Mas, assim, é importante que se mencione, né, para a gente saber que a instituição, ela não inicia quando nós entramos nela, ela tem uma história. E, com o retorno do professor Geoverg Medeiros, também em 2006, né, aí que ele estava fazendo doutorado, naquele ano foi criada a nossa Acta Tecnológica, 2006. Com o advento dos institutos federais, a Acta Tecnológica, ela passou a ser institucional e não apenas do Campus Codó, né, mas era daqui. Então, é interessante, assim, a gente mencionar, o Campus Codó sempre vem se desenvolvendo, né, vem se destacando com pesquisas, tanto em números quanto em qualidade, né, essa, dentro do Instituto Federal do Maranhão, dentro do município de Codó, né, pesquisas que se tornam relevantes, né, bem relevantes. Então, esse ponto que eu mencionei aí é para a gente conhecer um pouco a história da nossa instituição, que tem que ressaltar, né, que cada fato presente, ele tem uma história, né, uma história envolvida. Bem, assim, eu ratifico a congratulação aí ao professor Leonardo, a comissão organizadora, a equipe do ensino do Campus pelo evento. A gente sabe que não é fácil organizar um evento, independente da magnitude desse evento. E no caso do SEMIC, ainda maior, né, porque tem uma magnitude, uma importância, né, elevada dentro da nossa instituição. E, mesmo assim, as pessoas conseguiram organizar e está acontecendo hoje com uma programação interessante, né, bem interessante. Então, eu desejo a todos vocês um excelente dia, um excelente evento, né, aproveita essa programação, a programação do evento. Abraço, fiquem bem. Professor Leonardo, eu retorno aí com você. Professor Leonardo, seu áudio está desligado. Opa! Professor Leonardo, muito obrigado aí pelas palavras, né. A gente sabe, realmente, da importância desse evento para o campus, né, o âmbito da pesquisa. E eu gostaria de passar, então, agora a palavra para o professor, chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor Abias Rodrigues da Cruz. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar aí os componentes desse dispositivo de honra em nome do professor doutor Adelina Castro Júnior, diretor do nosso campus, e Fumar Campos Codó. Em nome do professor Leonardo, eu gostaria de parabenizar e agradecer o empenho e a dedicação de todos que fazem parte da comissão organizadora, né, dos eventos, em nome da professora que irá fazer a palestra hoje, a professora Adriana. Eu gostaria de cumprimentar todos os professores do IFUMA Campos Codó e a todos os alunos e a comunidade acadêmica do nosso campus. Então, gostaria de dizer que esse evento, ele é de suma importância para o desenvolvimento das atividades didáticas pedagógicas, né, um dos, um dos tripés, né, um dos componentes do tripé, que faz, faz parte do, do dia a dia da nossa instituição, o ensino, a pesquisa e extensão, né, que esse evento, ele possa inspirar você estudante, nós educadores, professores, a nos empenharmos cada vez mais na pesquisa, porque só assim a gente acredita que nós teremos uma educação de qualidade e a gente possa, de fato, contribuir para a mudança, não é, da nossa região, do nosso município, do nosso estado, do nosso país. A gente acredita que a educação mesmo é que pode mudar e transformar a nossa realidade. Então, quero desejar a todos um bom evento, né, que vocês possam aprender cada vez mais e se inspirar, né, nesses alunos que já fazem pesquisa, né, então, um bom dia a todos, um bom evento e que logo, logo, a gente também possa se encontrar para fazer essas atividades de forma presencial. Bom dia a todos. Muito obrigado, professor Abias, pelas palavras. Antes de a gente iniciar a palestra da professora Adriana, que já está aqui presente com a gente, bem-vinda, professora Adriana, vou compartilhar rapidamente com vocês algumas informações importantes, né, sobre o CEMIC 2021. Só um minutinho, só compartilhar aqui a tela. Prontinho, está todo mundo vendo aí a tela, né? Então, o seminário, seminário de iniciação científica do IFMA Campus Codó, né, 2021, né, 2021. O objetivo desse seminário, né, é a apresentação dos resultados dos projetos de iniciação científica e de inovação tecnológica oriundos dos programas PIBIC, PIBIT, PIBICT e Bolsa de Desenvolvimento Institucional aprovados em editais da TRPGI, né, que é a Proreitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação, do IFMA, e desenvolvido pelos bolsistas e voluntários na vigência 2020-2021. Então, os alunos com trabalhos desenvolvidos nesses editais, né, com bolsas, né, eles, ou aqueles que atuaram como voluntários, eles estão, foram convocados, né, para a apresentação dos resultados dessas pesquisas, né. E aí eu apresento para vocês um quadro com os editais, né, todos os editais que estão presentes nessas apresentações, né, durante o CEMIC. Então, eu tenho programas que vão do ensino médio, né, editais que contemplam pesquisa na educação básica, no ensino médio, no ensino superior, né, tanto, tanto, tanto a nível de PIBIC, PIBIT, né, ou pesquisa aplicada à inovação e pesquisa voluntária. E, logicamente, a gente não pode deixar de mencionar, né, os órgãos de fomento, né, que é o próprio IFMA, o próprio IFMA, a FAPEMA e o CNPQ. A seleção dos trabalhos para a apresentação no universo IFMA, né, então, os trabalhos que serão apresentados no CEMIC, eles serão selecionados para a apresentação no universo IFMA, que é um evento da PRPGI, né, que envolve os melhores trabalhos de cada CEMIC, de cada campo, né, do IFMA, e esse evento, ele está previsto para acontecer, né, no início de dezembro, na primeira semana de dezembro, tá? Agradeço já também, né, de a comissão de avaliação desses trabalhos, né, que é composta por professores do IFMA Campus Codop, em sua grande maioria, e também professores de outros campos do IFMA e até de outras instituições. O período do universo IFMA, né, será de 1º a 3º de dezembro, o formato é no formato híbrido, né, a transmissão vai ser feita pela TV IFMA, também no canal do YouTube, e o campus onde esse evento irá acontecer é o campus de Timon. Com relação ao campus Codó, né, os projetos desenvolvidos, né, nos editais da PRPGI entre os anos de 2020 e 2021, a gente tem um quantitativo de, a gente teve um quantitativo de 132 projetos enviados ou submetidos a esses editais, né, 69 projetos foram aprovados, 52 executados ou em execução, né, Então, isso a gente está considerando todos os editais publicados pela PRPGI, né, não somente aqueles que participam do, do, do CEMIC, né. Com relação àqueles que participam do CEMIC, a gente tem, a gente tem que 45 projetos, né, eles, eles estão presentes nesses editais, né, e desses 45, a gente teve ainda duas desistências, né, a gente sabe que a gente está ainda num período pandêmico, então, alguns projetos, eles, eles ficam, ficaram impossibilitados, né, de serem executados e dos 45 projetos nós teremos, então, 43 projetos no total que serão apresentados no CEMIC. Esses projetos, eles, eles compreendem diversas áreas do conhecimento, né, a gente tem, por exemplo, que a grande maioria desses projetos, eles contemplam a área das ciências agrárias, né, que é um, a área realmente que, que confirma aí a, a, o nosso campus, né, como um campus voltado para as ciências agrárias, né, tem, existe essa, tem o maior número de cursos, né, dentro dessa área, tanto os cursos de graduação, né, quanto de ensino, de ensino médio, técnico, né, então 58 dos projetos, eles contemplam a área das ciências agrárias, 14% das ciências exatas, né, é um ano que a gente tem curso de matemática, né, licenciatura em matemática, licenciatura em química, né, e eu destaco aqui, dentro desse, desse, desse quantitativo, a área de linguística, letras e artes, né, que é uma área que vem crescendo bastante, então, parabenizo aos professores da área que têm se empenhado em participar dos projetos de iniciação científica no nosso campus, e é uma área que vem crescendo bastante, a gente percebe isso ao longo, ao longo dos anos. Então, a gente precisa fazer, então, esse evento acontecer, conta com a participação de todos, né, e gostaria agora, nesse momento, então, da gente já, 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 em cima da hora, né, falar um pouquinho também sobre a nossa, a nossa palestrante de hoje, né, a professora, a professora doutora Adriana, Adriana Vieira, tá, deixa eu só parar aqui a minha apresentação, já parou, né, parou, parar aqui a tela, pronto, Então, vamos dar início, então, à nossa palestra de abertura, né, a professora, a professora Adriana, Adriana Vieira, né, professora, ela possui graduação em química, licenciatura, não, né, é, tem mestrado em química analítica, também pela UFIMA, tá, doutorado em ciências com ênfase em química inorgânica, pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, é, foi, foi pós-doutoranda da Universidade de São Paulo, entre 2012 e 2018, né, e atualmente, né, ela é pesquisadora lá na Universidade de Curtin, na Austrália, né, ela trabalha, desenvolve projetos de pesquisa na área de, de energias renováveis, né, mas ela tem uma vasta experiência em outras áreas da química, né, como, é, síntese de compostos de coordenação, nanopartículas, biopolímeros, química de materiais, bioinorgânica, interações com biomoléculas, citoxidade, é, modificação química de superfície, interações superficiais, a dissorção, e imobilização e liberação controlada de fármacos, né, então, tem um vasto currículo, uma, uma produção científica, é, bastante significativa, né, e, pessoalmente, assim, falando, Adriana, Adriana, nós fomos com colegas de laboratório, na UFMA, né, na verdade, eu estava, eu estava terminando o meu mestrado, e ela ainda é uma aluna, aluna de graduação, finalizando ali a graduação, começando a iniciação científica, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos ali, alguns, algum período ali no, no início dos anos 2000, né, e, para mim, é uma grande satisfação, ter ela aqui presente com a gente hoje, trabalha, trabalha na dissorção, na época, a gente fazia, desenvolvia trabalhos na área de dissorção, e, eu fico muito, muito feliz, muito satisfeito, né, dela ter aceitado esse convite, e falar um pouquinho para a gente sobre as suas experiências de pesquisa, a sua vivência acadêmica, desde a graduação até, até a atualidade. Sra. Adriana, bem-vinda, passo a fala, então, para, para você. Obrigada, Leonardo, queria agradecer, do fundo do meu coração, esse convite, eu fico muito feliz de estar falando para o meu estado, que foi onde tudo começou, fico muito feliz de estar falando nesse seminário de iniciação científica, que foi onde, a primeira vez, eu apresentei um seminário, quando eu era aluna de iniciação científica, então, estar voltando aqui para falar um pouco para vocês sobre a minha experiência, depois de todo esse tempo, é um grande prazer, então, muito, muito obrigada pelo convite, eu compartilho a minha página, é isso? Deixa eu... Isso. Ok, vamos ver aqui. Está compartilhando já? Está compartilhando, só falta colocar no modo apresentação. Ah, no modo... Opa, Como que eu faço isso, gente? Não está no modo? No canto inferior direito, tem uns ícones, e é de apresentação. Tela cheia. Para mim, está a tela cheia. Não está aparecendo ainda? Não, a tela cheia ainda não. Ok. Está agora? Está a tela cheia para mim. Então, vamos fazer o seguinte, você sai do modo apresentação, tira o compartilhamento, aí você põe novamente no modo apresentação e compartilha a apresentação. Tá. Ok. Volto no modo apresentação. Preciso de ajuda. Isso, você põe no modo apresentação, aí volta para o aplicativo para compartilhar a apresentação. É, o engraçado é que aparece para mim a tela cheia. Isso, aí você volta na página da transmissão, deixa eu verificar agora, apareceu para mim aqui, mas ainda não é a tela cheia. Está como se fosse a tela do PowerPoint. PowerPoint. Isso. Na hora do compartilhamento, aparecem as duas, a tela do PowerPoint e a apresentação, já no, depois do F5, né? Acho que é F5. agora ainda não está aparecendo para vocês? Aparece, só que ainda não é no modo apresentação. Ai, gente, desculpa, não sei o que fazer. Sem problema. Porque para mim está no modo apresentação. E, Adriana, bom dia, minha filha. E, Adriana, bom dia. Bom dia. Você pode compartilhar com o professor Leonardo, e aí o professor Leonardo vai, pode ficar passando os slides para você. Tá, pode ser. Só uma última tentativa. Eu estou na página de apresentação. Está no modo apresentação cheio para mim. Ótimo. Então, você volta lá na página onde a gente está fazendo a transmissão, remove o compartilhamento e compartilha novamente uma tela, que no caso aí vai aparecer tanto o PowerPoint no modo normal quanto a apresentação. para voltar na tela do aplicativo, clica no símbolozinho do Windows. Senão, você vai sair da apresentação. Compartilha a tela. Compartilha a tela. Windows. Ok. Não foi. Foi? Ainda não. Eu acho que dá para apresentar sim. Deão, você apresenta sim, ou então você pode enviar, como o professor Bias falou, e eu compartilho por aqui. Tá. Vai tentar alguma coisa? Não, deixa eu enviar para ele, então. Nossa, mil desculpas. Como que eu posso fazer? Eu envio por e-mail? Gente, estou atrasando a programação, né? Pode enviar pelo WhatsApp. Eu compartilho aqui. Pode ficar tranquila, Adriana. Está tudo certo. Ok, agora onde está? Ok, agora onde está? Enviado. Recebeu, Leonardo? Recebi, sim. Chegou agora. Vou fazer o download aqui. Vou tentar esse modo. Foi agora? Foi, foi. Agora foi? Já está abrindo aqui. Você está vendo a minha tela cheia agora? Léo, ela conseguiu apresentar. Ah, pronto. Então, pronto. Conseguiu. Professora, tudo certo agora, viu? Tudo certo? Fique à vontade. Então, deixa eu falar um pouquinho. Gente, mil desculpas. Sou a primeira vez nessa plataforma. Dificuldades. Vocês entendem, né? Então, como o Léo me apresentou, meu nome é Adriana Pires Vieira, eu fiz, sou do Maranhão, fiz licenciatura e bacharel na Universidade Federal do Maranhão, mestrado também na Federal do Maranhão, doutorado na Unicamp, pós-doutorado na USP, outro pós-doutorado na Universidade de Cisne. E hoje eu trabalho na Kirst University, na Austrália, e eu quero compartilhar um pouco com vocês dessa jornada acadêmica, desde o início, falar da importância, do quão importante foi ter feito a iniciação científica, até onde eu estou agora. Então, eu sou de São Luís, meu primeiro contato com ciências, com a área científica, com o laboratório foi na Universidade Federal do Maranhão, durante a minha graduação. Então, lá, quando eu estava no terceiro ou quarto período da graduação, eu ganhei uma bolsa de iniciação científica, com um projeto de pesquisa para trabalhar com a dissorção. Naquela época, eu acho que ainda hoje, não tinha muito dinheiro para a pesquisa, então a gente procurava trabalhar com o que tinha. Então, a gente trabalhou com o coco babassu, que é um material regional, a gente trabalhou com a casca do coco babassu, que era barato, na verdade, de graça, dava para recolher nos lugares que tinha plantação de coco babassu. A gente utilizava a casca do coco babassu para absorver corantes e metais. A absorver é reter na superfície da casca do coco esses componentes que são poluentes. Então, a ideia era remover esses poluentes da água. E, como o Léo falou para vocês, a gente é contemporâneo dessa época. O Léo foi a primeira pessoa que me ensinou a fazer esses experimentos no laboratório. Eu ainda lembro, o dia que eu cheguei lá no laboratório na UFMA, um dos nossos orientadores era o professor Cícero, a professora Sirlane, e o Cícero falou, procura o Léo que ele vai te ensinar como fazer os experimentos de batelada, de dissorção. Então, a gente marcou um horário. O Léo foi o primeiro a me ensinar esses experimentos no laboratório. Então, muito obrigada, Léo. Por isso que é um super prazer eu estar falando novamente aqui com vocês, porque relembra muita coisa legal do passado. Então, a gente trabalhou com esses materiais. E o primeiro projeto era isso, ver se a casca do coco babassu tinha atividade para remover corantes e metais de meio macuoso. Então, o que a gente queria saber? Responder algumas perguntas sobre isso. Ciência é sempre perguntas. O cientista sempre está buscando a resposta para essas perguntas. Então, qual que é a composição química da casca do coco babassu? Então, a gente fez vários experimentos de caracterização, descobriu que a casca do coco babassu é basicamente celulose. E aí, a gente queria saber se esse material era capaz de absorver metal e corante. Aí a gente descobriu que sim para corantes, mas que não para metal. Então, a gente focou nos corantes. Vamos estudar aí a capacidade, o quão que a casca do coco babassu podia absorver os corantes. A gente publicou, a gente teve essa primeira publicação no Journal of the Brazilian Chemical Society. E aí a gente estudou cinética de dissorção, utilizando alguns modelos cinéticos, modelos empíricos. Nós também publicamos parte desse trabalho no Journal of Hazardous Materials, o que foi muito legal para mim, que era apenas uma aluna de iniciação científica. A gente estudou exotermas de dissorção, utilizando também alguns modelos matemáticos, para saber o quão bom era esse material frente a diferentes tipos de corante. Publicamos também na Chemical Engineering Journal. A gente fez também alguns estudos termodinâmicos, para entender a termodinâmica do processo. Tivemos publicação também. E durante esse período, acho que foi muito importante a visão dos meus orientadores, da professora Sirlane, Sirlane Aparecida, Abreu Santana, professor Cícero, de sempre estar presente, de sempre incentivar a publicação dos resultados. Porque muitas vezes a gente faz muito experimento no laboratório, mas engaveta o experimento, não publica. E é importante que a gente mostre para o mundo o que a gente está fazendo. Quando eu terminei a graduação, eu fui muito incentivada a fazer um mestrado. Mestrado em Química Analítica na Universidade Federal do Maranhão. Então, a gente pensou num projeto que pudesse dar continuidade ao que eu já fazia na iniciação científica. Então, já que ali no meu projeto de iniciação científica, a gente viu que a casca do coco abassu era capaz de absorver corante, mas não era capaz de absorver metal, o que a gente pensou? Nós podemos fazer uma modificação química na casca, naquele produto ali que era basicamente celulose, colocar grupos funcionários que sejam capazes de absorver carga positiva, que são dos metais, e testar para metais. Porque metais pesados também é um problema de poluição em meio aquoso e também em meio alcoólico. A gente tinha produção de cachaça no Maranhão, que pela cachaça ser produzida em containers, recipientes de cobre, o cobre do recipiente acabava contaminando a cachaça. E isso é prejudicial, tanto para a saúde de quem está ingerindo a bebida, e também isso impedia que a cachaça produzida no Maranhão, no Brasil, fosse para outros países, porque tinha um limite ali rigoroso da quantidade de metais na cachaça. Então, a gente queria estudar isso. Então, a gente fez modificações na casca do coco-bavaçu utilizando alguns químicos, como o anidrido maleico, sucínico, fitálico. Esse tipo de reação, ela dá à estrutura da celulose novos grupos funcionais, e esses novos grupos funcionais, eles podem interagir com metais. Esse tipo de reação já tinha na literatura, mas o tempo para fazer essa reação era entre 24 e 48 horas, era utilizando solventes orgânicos, que são tóxicos, DMF, DMCO. Então, a gente desenvolveu um novo método que conseguimos os materiais em 20 minutos de reação, e o método foi sem solvente. Isso foi ótimo, porque isso vai de acordo com os princípios da química verde, que é aquela ideia que você tem que fazer química, que você tem que trabalhar no laboratório, mas sem agredir o meio ambiente. Então, se você pode fazer uma reação sem utilizar solvente, faça. Se você pode fazer uma reação sem gastar muita energia, é melhor ainda, porque a gente não está agredindo o meio ambiente. Esse material foi excelente para dissolver cobre, tanto em meio alcooso como em meio alcoólico. A gente simulou a cachaça contaminada e fez esse teste que dá para ver o resultado nesse gráfico. E com apenas 3 gramas do material, dava para tirar cobre o suficiente da cachaça para tornar a cachaça limpa, para comercialização e para ser ingerida. Esse trabalho foi publicado na Chemical Engineering Journal, e além disso, ele foi patenteado, porque o método dessa reação foi inovador. Então, foi minha primeira patente, eu tenho muito orgulho, porque foi um trabalho na Universidade Federal do Maranhão, e além disso, foi com material regional, o coco babassu, que é super abundante no Maranhão. Então, é uma utilização que a gente tem para esse material que seria, que é desperdiçado, porque é a casca de um fruto. Você aproveita as amêndoas e a casca é desperdiçada. E a gente está dando um aproveitamento super benéfico para a sociedade. Então, depois do mestrado, a professora Sirlane, ela estava, ela fez um pós-doc na Unicamp, então ela voltou, eu ainda estava ali no mestrado, era a dona dela, ela me convenceu a ir para a Unicamp em 15 minutos de conversa. Ela falou o quanto que seria legal, que a Unicamp é muito boa, e que seria bom eu fazer o seletivo para a bolsa. Enfim, decidi que eu ia fazer o doutorado na Unicamp, fiz a prova, passei, ganhei a bolsa do CNPq, e daí eu mudei. Foi a primeira vez que eu saí para tão longe, a primeira vez que eu andei de avião, fui para Campinas. Essas aí são algumas fotinhas do meu grupo de pesquisa lá, foi muito legal, uma época muito boa. Durante meu doutorado na Unicamp, eu tive a oportunidade de fazer uma escola de verão sobre calorimetria em Lyon, na França, então eu conheci algumas partes da França, que foi muito legal, eu me apaixonei pelo mundo. Acho que foi bem aí nessa época que eu comecei a sair, ver o quanto de coisa legal que tinha ainda para ser visto no mundo. O meu projeto de doutorado foi mais ou menos na mesma linha do que eu estava fazendo antes. Ali o aproveitamento da casca do coco bobaçu, dando uma finalidade para aquilo. Quando eu cheguei na Unicamp, o meu orientador propôs, a gente tem esse projeto para trabalhar com quitosana, modificar a quitosana quimicamente para ver se a gente consegue imobilizar drogas e também metais. Então, a quitosana ela é a casca do camarão, aquela partezinha que parece um plástico. Então, a gente pode obter a quitosana dali. É um polímero, tem estrutura química muito parecida com a celulose, mas ela tem um grupo amina. Então, por isso, ela é biodegradável. E por ela ser biodegradável e ter essa característica química semelhante com a celulose, tem um grupo amina, ela tenha diversas aplicações. Então, o projeto era modificar quimicamente isso para tentar imobilizar drogas. Por quê? Algumas drogas anti-inflamatórias, cerca de 15 a 30% de pacientes que utilizam drogas anti-inflamatórias por muito tempo apresentam alguns problemas como úlceras, disfunção renal. Então, a gente queria um material que fosse biodegradável, que pudesse envolver essa droga e proteger ela quando chegasse no estômago para não causar esses males e liberar a droga somente no intestino onde ela precisaria atuar. Então, ia evitar esses efeitos colaterais. Então, a modificação química que eu fiz nesse material foi utilizando químicos também como atrilato de metila, cisteamina, etileno sulfídico. e a gente fazia caracterização desses materiais. Eu coloquei um exemplo de RMN e o material funcionou muito bem para imobilizar o ibuprofeno, que foi a droga que a gente usou como modelo. Esse trabalho foi publicado no International Journal of Biological Macromolects. E aqui tem imagens de MEV, do material modificado, e esse gráfico mostra o quanto que a modificação química ela conseguiu diminuir a liberação da droga em meio ácido, que é a simulação do fluido gástrico, e liberar mais no meio ali quase neutro, que é a simulação do fluido intestinal. Então, funcionou muito bem. Ali, depois do meu doutorado, quando eu estava uns seis meses antes de acabar o doutorado, eu já estava pensando em um pós-doc, então eu entrei em contato com uma professora da USP, que trabalhava com fármacos, porque, como eu tinha trabalhado ali com fármacos no doutorado, eu falei, agora eu quero sintetizar fármacos, quero sintetizar remédio. E procurei essa professora, ainda uns seis meses antes de eu terminar o doutorado, a professora Ana Maria da Costa Ferreira, da Universidade de São Paulo, ela aceitou fazer um projeto comigo e submeter para a CAPES e para o CNPq, para ver se eu consegui uma bolsa de pós-doutorado. Consegui a bolsa de pós-doutorado, defendi o doutorado, e uma semana depois eu estava mudando de Campinas para São Paulo para começar esse pós-doutorado no grupo de pesquisa dela. Nesse pós-doutorado, o objetivo principal e o primeiro, porque foi a primeira bolsa que era de um ano, depois eu consegui uma bolsa de cinco anos, por isso que eu passei tanto tempo lá, passei seis anos. O primeiro projeto era para sintetizar complexos metálicos que tivessem atividade anti-câncer. Então, a gente trabalhou com complexos de cobre e zinco, que são esses exemplos, e a gente queria saber se eles eram capazes de se ligar com o DNA de uma célula cancerígena. Porque se eles se ligassem com o DNA de uma célula cancerígena, ele ia quebrar a estrutura do DNA e a célula não ia poder se replicar. então o câncer não ia se proliferar. Então, a gente estudou a interação dessas moléculas, fazia a síntese da molécula, estudava a interação dela com o DNA através de UV, utilizando algumas equações para saber as constantes de ligação, saber o quão era a afinidade desse fármaco com o DNA dessas células. Daí a gente publicou esse estudo na New Journal Chemistry. A gente fez também estudos de fluorescência, utilizando algumas equações que dessem os parâmetros termodinâmicos, que uma vez que a gente entende a entalpia e a entropia do sistema, dá para saber quais são as forças de interação entre a molécula e o DNA. Esses compostos foram muito bons para matar células cancerígenas. Aqui mostra um estudo com a célula P4. A célula P4 é uma célula normal, é uma célula saudável. E a MESSA e a MESSA Dx5 são células cancerígenas. Então, a gente tem que testar em uma célula normal porque o composto precisa não ser tóxico para uma célula normal e ser tóxico para a célula cancerígena, porque senão não funciona, né? Porque não adianta você ingerir um fármaco que vai matar também suas células normais. Então, os comportos foram bons, não foram tóxicos para as células normais e foram tóxicos para as células cancerígenas, o que foi muito bom. E a gente entendeu também que o processo ali dependia do metal. O metal, ele era absorvido pela célula, por isso que ela morria. Então, a gente fazia esse tipo de experimentos também. Quão que a célula conseguia absorver o metal que era carregado pelo complexo que a gente tinha sintetizado. A gente também estudou complexos metálicos usando dois tipos de metais, por exemplo, cobre e platina e também apresentou atividade anti-câncer. Um dos papers que a gente publicou foi no Journal of Inorganic Biochemistry. Outra linha de pesquisa durante o pós-doutorado foi a síntese de nanopartículas metálicas. Esse projeto foi interessante e eu gosto de contar a história dele porque ele tem a ver com lá no início que eu trabalhava com a dissuação. Esse projeto quando eu comecei a trabalhar com células anti-câncer eu precisei ir para um laboratório de bioquímica porque eu sou química minha experiência toda era com síntese e eu não tinha experiência com essas coisas biológicas então fui para um laboratório de bioquímica aprender como cuidar das células fazer experimentos com as células e esse laboratório de bioquímica ele tinha uma linha de pesquisa que trabalhava com algas marinhas então os alunos lá eles coletavam algas marinhas e eles tiravam o extrato orgânico dessas algas marinhas como se fosse um chá dessa alga para sintetizar algumas moléculas e estudar a atividade biológica delas mas a maior parte da alga eles jogavam fora então eu via lá naquele laboratório aquela quantidade de biomassa de alga marinha que ia para o lixo e aí um dia eu perguntei gente vocês não vão fazer nada com isso dá para fazer a dissorção porque no Maranhão a gente fazia a dissorção com casca de coco então dá para utilizar isso aqui provavelmente tem celulose tem outros compostos na casca dá para fazer alguma coisa com isso aí eles disseram se você quer fazer botaram num potinho para mim e está aí vai lá o que você precisar de ajuda aqui a gente ajuda mas você coordena isso aí e daí eu fui pesquisar a minha ideia primeira era fazer a dissorção mas eu fui pesquisar e eu vi que dava para fazer na partícula então eu tentei por um método lá que foi tipo na sorte já vou tentar isso aqui ver se funciona tipo sem esperança nenhuma fiz lá uma reação que eu achava que daria certo para sintetizar nanopartículas de prata e acabou que deu certo deu essas nanopartículas bonitas aí essas nanopartículas elas conseguiam matar células cancerígenas também então esse trabalho foi publicado nesse jornal que eu nem lembro o nome jornal apply para ecologia eu acho e também a gente patenteou o método porque foi um método completamente limpo porque eu só usei água para sintetizar só usei alga marinha que era um resíduo e e funcionou em acho que 15 minutos de reação a reação foi muito rápida tipo assim foi uma surpresa ninguém botou fé nem eu e acabou que deu muito certo e a gente conseguiu patentear como isso foi muito legal comecei a tentar fazer nanopartículas de outros metais tentei para selênio pelo mesmo método e não deu certo aí eu pensei o que que tem na alga marinha que está reduzindo a prata para fazer a nanopartícula de prata eram alguns carboidratos que tinham ali então eu pensei vou fazer com um carboidrato puro vou pegar um um analítico mesmo químico analítico desse que a gente compra na Aldrich e fazer assim não do material natural mesmo então peguei frutose e aí tentei fazer a síntese da nanopartícula acabou que deu certo em 20 minutos consegui uma nanopartícula de selênio e nanopartículas de selênio também são conhecidas na literatura por ter atividade citotóxica então elas foram capazes de matar também células cancerígenas e esse método também não tinha na literatura então a gente patenteou também foi a minha terceira patente a gente também publicou isso no Journal of the Chemical Society nessa época eu tive a oportunidade de ir na Universidade de Valência fazer alguns experimentos para esse projeto o que foi muito legal também foi uma experiência muito gratificante e durante todo esse tempo eu sempre tive colaborações com as minhas prévias universidades continuei trabalhando com a Unicamp tinha colaboração com a Federal do Piauí continuei sempre trabalhando com a UFM com a professora Sirlane com o professor Cícero que deve ser conhecido de todos vocês então a gente tem várias publicações com relação a dissorção com relação a biomateriais filossilicato de magnésio e foi importante ter sempre esse elo vivo entre as minhas prévias universidades a gente continuou publicando então quando acabou estava acabando o meu tempo de pós-doutorado lá na USP eu me inscrevi para duas oportunidades porque assim quando está acabando o contrato a gente vou começar a tirar para todo lado para ver se não dá certo então fiz um concurso para professor visitante para a Federal Universidade Federal da BC e também eu me inscrevi para um pós-doutorado na Universidade de Cisne porque eu queria ter uma experiência internacional e num lugar que falasse inglês porque eu estava bem interessada em aprender inglês e tipo estou tentando aprender até hoje ainda não aprendi mas enfim acabou que eu passei nas duas e aí eu fiquei quando a gente tem duas opções para escolher fica meio balançada porque um está ali no nosso conforto que é no nosso nosso país nossa língua é mais confortável e o outro está longe dá muito medo de ir mas eu acabei optando ir para para Sidney viver essa nova experiência mesmo com medo a gente vai com medo mesmo né então em Sidney na Austrália que é do outro lado do mundo foi uma viagem longuíssima tipo a gente está aqui 11 horas adiantado a minha quarta-feira já está acabando enquanto enquanto a de vocês está começando aqui é de noite já então vim para Sidney para Sidney eu fui trabalhar no grupo de pesquisa do professor Peter Ley num projeto sobre vesículas extracelulares em doenças e entrega de drogas esse projeto foi basicamente estudar essas vesículas fazer a caracterização química dessas vesículas elas são elas constituem uma célula e elas podem transferir informação biológica entre as células então estudar elas é importante porque de repente você pode introduzir uma droga nela colocar numa célula e a outra célula leva para outra célula e de repente se essa célula é cancerígena e você coloca um fármaco que pode atacar a célula cancerígena uma célula leva a informação para outra e acaba que pode matar todas elas basicamente é esse o conceito então o meu projeto lá era fazer a caracterização dessas microvesículas através de infravermelho MEV UVV ZetaSize utilizando várias técnicas químicas então uma das técnicas que eu usei lá foi o infravermelho mas acoplado com um microscópio que você faz uma imagem da amostra e aí você escolhe exatamente o ponto dessa amostra que você quer ter um espectro isso é importante para a célula para amostras que são heterogêneas porque aí você pode ter espectros diferentes da mesma amostra e aí o programa ele te permite ter uma média desse espectro e você sabe melhor a composição do material dá para saber também por exemplo se eu colocar uma droga dentro dessas microvesículas eu consigo identificar ela por infravermelho que foi outra parte do projeto eu sintetizava algumas drogas e colocava nas microvesículas e fazia caracterização dentro desse projeto também a gente estudou essa entrega de drogas por essa microvesícula para células de câncer de cérebro a gente estudou a cinética viu que ela agia muito rápido então como ela agia muito rápido a ideia era usar como injetado a droga injetada diretamente no tumor porque se fosse ingerida ela ia agir muito rápido que não ia dar tempo de chegar no alvo que seria uma célula cancerígena no cérebro esse trabalho foi super legal foi capa da revista Angel Wanchkemi não sei pronunciar esse nome também alemão mas eu espero que seja assim Angel Wanchkemi foi capa da revista foi muito legal fiquei super orgulhosa de ter trabalhado nesse projeto quando acabou o meu um ano de pós-doutorado na Universidade de Sydney eu mudei para a cidade que chama Perth que é onde eu estou hoje fica do outro lado da Austrália e em Perth eu mudei porque o meu namorado que tinha vindo desde o Brasil comigo para a Austrália ele também é químico ele conseguiu uma bolsa de doutorado na Cushing University então é uma bolsa de três anos e meio então a gente decidiu vamos ficar um pouco mais na Austrália até você terminar o doutorado e em Perth eu comecei a procurar por trabalho e fui contratada pela mesma universidade que ele faz doutorado a Cushing University fui contratada como pesquisadora Perth é um lugar muito bonito assim como Sydney e eu coloquei essa foto não é filtro a cor da água é azulzinha desse jeito mesmo e tem muitos cangurus assim como em Sydney também é o típico Austrália que tem mais canguru do que gente na Cushing University eu trabalho num projeto eu trabalho no departamento de física e toda vez que eu falo isso as pessoas mas você não é química como que você trabalha na física é que os projetos aqui também no Brasil também são assim são interdisciplinares então esse projeto é um projeto muito grande que o nosso grupo de pesquisa tem para desenvolver baterias para armazenar energia renovável energia solar então a parte de energia os físicos cuidam e aí o chefe desse grupo de pesquisa ele falou para mim olha a gente está precisando de um químico que sintetize os materiais da bateria porque a gente não entende dessa parte então a gente precisa de um químico para integrar a nossa equipe para fazer a síntese desses materiais então eu entrei para fazer isso então eu cuido da parte de materiais para essa bateria a gente trabalha a ideia é usar o comportamento endotérmico e exotérmico da desorção e absorção de hidrogênio e CO2 em metais e óxidos então tem a parte do carregamento da bateria quando libera o CO2 aí armazena e descarrega quando absorve novamente o CO2 então eu estou trabalhando basicamente no desenvolvimento desses materiais aqui a foto de uma planta completa do que seria a bateria a nível industrial então armazena a energia vem do sol energia solar tem um uma parte que recepciona esse calor esse calor é armazenado no material que no caso a gente está trabalhando basicamente com carbonatos de metais e fica ali armazenado e aí utiliza essa energia quando precisar que é o princípio da bateria a gente trabalha com carbonatos de metais porque eles tem baixo custo e tem uma alta densidade de energia então eu estou focada nos carbonatos de cálcio estroncio bário e tentando fazer derivados desses carbonatos e estudando a propriedade que eles têm de absorver e liberar energia então basicamente é esse projeto em agosto desse ano a gente eu publiquei o meu primeiro artigo com o grupo que foi um derivado de carbonato de estroncio que foi capaz de armazenar energia aqui tem um gráfico do que seria a liberação do CO2 a liberação de energia e a absorção de energia então são vários ciclos é como se fosse o ciclo de uma bateria armazena libera energia armazena de novo libera e assim vai conseguir vários ciclos estáveis com 80% de capacidade então é um bom material com grande potencial para ser usado numa bateria termoquímica na Cush University também eu estou trabalhando com ensino esse semestre não mas o semestre passado eu trabalhei dando aula no laboratório para um curso de engenharia de materiais as universidades aqui elas trabalham um pouco diferente do que é no Brasil no Brasil você é professor que faz pesquisa aqui a gente pode ser só pesquisador e a gente dá aula se a gente quiser por exemplo o meu cargo é de pesquisadora então eu não necessariamente preciso dar aula então esse semestre eu escolhi ficar focada só na pesquisa semestre passado eu dei algumas horas aulas que foi essa experiência que eu vou contar para vocês como vocês sabem a pandemia ela acarretou uma disrupção no ato de ensinar e também de aprender não só aqui não só no Brasil mas no mundo todo então a gente teve que mudar algumas coisas e a Austrália ela foi muito rigorosa no tratamento do Covid na estratégia de enfrentamento do Covid assim que o vírus começou lá no início de 2020 chegou aqui no início de 2020 a Austrália ela fechou as fronteiras entrou alguns casos no país mas ela fechou as fronteiras tanto federal como as estaduais o governo o governo o presidente do país ele avisou como a Austrália tem muita gente de fora boa parte da economia da Austrália vem de estudantes fazendo intercâmbio e dos estudantes internacionais também que vem para estudar fazer faculdade e imigrantes também a Austrália é cheia de imigrantes então o presidente ele foi para a televisão e falou para as pessoas que não eram cidadãs do país que continuassem se cuidando e que se não fossem capaz porque talvez não ia ter mais emprego as coisas não iam ficar mais fáceis mais fácil por causa do do Covid ele convidou elas a voltar para os seus países ele falou voltem para as suas casas porque lá o presidente de vocês vai cuidar de vocês aqui eu só posso cuidar dos meus então muitos alunos que estavam na Austrália só para estudar voltaram para os seus países então pegaram o caminho de casa né a universidade também ficou dando aula online e isso foi muita gente 47% dos alunos da Austrália eles são estrangeiros então muita gente voltou para as suas casas então depois que passou esse primeiro enfrentamento ali fechou o país tudo controlou o número de casos e aí começou uma oscilação porque a Austrália o estado em que eu moro a gente praticamente não viveu o vírus foi zero casos na maior parte do tempo e quando aparecia um caso o estado fechava inteiro então vocês viram notícias como essa a Austrália coloca 12 milhões de pessoas em lockdown após um novo caso de covid que era exatamente assim alguém que fugia do hotel da quarentena com covid e aí entrava na comunidade aí todo mundo ficava trancado para o vírus não espalhar e funcionou muito bem e isso aconteceu em várias cidades mas principalmente aqui onde eu moro o estado onde eu moro ele foi um dos dos únicos que não não teve quase casos de covid por causa dessas medidas recente em Sydney que é uma cidade maior Melbourne e Sydney e Melbourne teve mais casos recentes teve uma onda forte mas chegou a mil casos por dia e um número irrelevante de mortes então a Austrália cuidou muito bem da pandemia nesse sentido mas dentro da universidade a gente teve que se adaptar porque quando as fronteiras fecharam e o presidente falou para o pessoal de fora ir embora e aí que depois controlou o vírus quando controlou o vírus é que ele não abriu a fronteira de novo então os alunos não puderam voltar para estudar eles ficaram lá as fronteiras estão começando a abrir agora começou os primeiros voos a chegar a chegar agora mas assim ainda é só para quem é residente ou cidadão que porventura estava fora do país aí o presidente estão deixando entrar então ainda está nesse processo do pessoal retornar aos poucos para o país então a gente teve que se adaptar com a educação presencial para os alunos que estavam aqui porque já que a gente estava com a vida normal eles tinham que ter aula presencial mas eles foram a gente falou os alunos foram avisados se você não se sente seguro para ir para a universidade ter aula presencial não vá porque vai ter aula online então a gente preparou a aula presencial e a aula à distância para a educação presencial teve todos os cuidados higiênicos que a situação demanda e educação online também a gente obedeceu a gente obedeceu todos os critérios além de distanciamento social no laboratório eu estava dando aula de laboratório para uma turma que normalmente são 35 pessoas reduziu para 8 então era um aluno por bancada um aluno por experimento e para manter o distanciamento social houve a criação de plataformas de ensino que eu acho que no Brasil também provavelmente foi isso que aconteceu a gente gravou as aulas tanto as aulas discursivas como as aulas de laboratório para os alunos de laboratório das aulas práticas eles pelo menos terem a visão de como que é o experimento já que eles não iam poder manusear e teve aquele apoio online para as salas de bate-papo para tirar dúvida com frequência para ajudar os alunos então foi assim que a gente enfrentou na parte educacional a situação do COVID a parte de pesquisa a gente não foi afetado em nada porque os alunos de pesquisa eles tinham as suas bolsas então eles ganhavam para isso eles não precisaram sair do país a gente continuou aqui os alunos continuaram aqui a gente continuou fazendo pesquisa normal tem casos de COVID vida normal mas o ensino teve esse problema bom aí depois dessa história toda eu estou na Austrália vai fazer três anos agora por causa de toda essa carreira acadêmica que eu tenho por ter doutorado por trabalhar com pesquisa por trabalhar numa área relevante para a Austrália que é o desenvolvimento de materiais aplicados para a energia renovável e para outras coisas também a Austrália ela tem um programa que chama programa de talento global ela quer atrair pessoas altamente qualificadas para o país é um programa de imigração então o governo ele me convidou para esse programa para eu aplicar para o programa e aí ele me daria um visto de residência permanente o visto de residência permanente é quase a cidadania depois que eu tiver um ano com esse visto de residência permanente eu posso ter a cidadania se eu quiser eu tenho todos os direitos de um cidadão australiano eu só não posso votar ainda na Austrália porque para votar precisa ser cidadão e para ser cidadão eu preciso ainda de mais um ano aqui algumas regrinhas mas aí eu fui convidada fui considerada um talento global pelo governo eu estou no site do do governo australiano que atrai grandes talentos para a Austrália eu estou com um exemplo eu sei que tem mais brasileiros que conseguiram esse visto mas eu sou a única brasileira que está lá no site então é um orgulho imenso e esse talento global veio da educação do Maranhão só queria falar isso para vocês toda a minha educação foi pública dentro das universidades federais do Brasil e a Austrália um país de primeiro mundo reconheceu isso que é muito legal que a gente tem que valorizar muito o nosso ensino público valorizar as nossas políticas de de pesquisa que eu sei que está super afetada atualmente agora no Brasil mas tipo toda a minha carreira foi sustentada por bolsas de pesquisas CNPq CAPES isso foi muito importante para eu ter chegado até aqui e bom é isso se vocês tiverem perguntas eu terei muito prazer de responder não sei se eu passei o tempo provavelmente eu passei mas vamos ver aí como que eu faço agora gente certo Adriana obrigado aí pela pelas suas palavras né parabéns né pela sua pela sua trajetória acadêmica né bastante rica importante para a ciência né os trabalhos que você desenvolveu são muito importantes né e eu acho que que vai muito nisso também que você falou né das oportunidades né de você da da capacidade né que a gente tem de fazer bons pesquisadores né então você saiu do Maranhão lá de São Luís né e fez contou pra gente toda essa trajetória importante né e a gente vai abrir sim você não passou do tempo tá certinho o nosso 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 as salas das apresentações elas eles vão começar às 10 horas então a gente tem ainda aqui algumas alguns minutos pra bater um papo com a com a Adriana queria também deixar aqui abertas as perguntas né mas assim eu vou puxar então fazendo a primeira pergunta né é e aí você falou muito dessa questão desse caminho que você que você traçou né e você teve que fazer escolhas né e por exemplo você estava lá na na USP que aí você tinha duas possibilidades ou ficava aqui no Brasil como professor visitante ou ou iria para um novo desafio fora do país né é eu queria perguntar pra você sobre essas possibilidades você já falou bastante que a Austrália veio com bons olhos né essa questão de de trazer né pesquisadores né cientistas de outros de outros países pra pra ajudar no desenvolvimento científico e tecnológico do país né da Austrália né é queria que você falasse um pouco sobre os programas né de repente alguns programas de de que existem né do governo australiano por exemplo um aluno nosso aqui do do ensino médio ou então do ensino superior é que como é que ele poderia de repente se ele tivesse interesse de 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 participar de algum de algum desses programas aí na aí na Austrália a Austrália ela tem vários programas é de bolsa de pesquisa principalmente pra doutorado a Austrália ela não tem a cultura do mestrado como no Brasil mestrado de pesquisa mestrado aqui tem mas é bem pouco então quase não tem bolsa de pesquisa pra isso eles consideram que é pouco tempo é um mestrado então eles não querem investir dinheiro nisso porque provavelmente não vai dar um resultado tão bom quanto no doutorado então os alunos aqui geralmente eles tem meio que uma experiência de iniciação correspondente a iniciação científica que a gente tem durante a graduação e aí eles passam direto pro doutorado se eles querem fazer pesquisa e aí abre também oportunidades pra alunos internacionais tem vários programas de bolsas pra alunos internacionais inclusive meu namorado conseguiu uma dessas bolsas existe uma inclusive que é só para alunos da América Latina é um programa australiano chama ATN que justamente da Austrália pra atrair alunos da América Latina então só as bolsas aqui são muito concorridas porque é o mundo inteiro concorrendo mas essa especificamente é só para alunos da América Latina então você só concorre com alunos da América Latina chama ATN e tem outras os alunos interessados eles devem entrar em contato devem entrar nos sites das universidades procurar uma linha de pesquisa que eles gostem entrar em contato com o professor manifestar o interesse achar um professor que tem uma linha de pesquisa que é interessante manda um e-mail falando se apresentando olha eu gostaria de fazer um doutorado gostaria de saber das oportunidades de bolsa de pesquisa como que eu faço para me escrever é um processo longo porque precisa de uma prova de inglês oficial essas IELTS TOEFL precisa de uma nota cada programa de pós-graduação vai exigir uma nota específica mas geralmente uma nota alta porque se você vem estudar aqui eles querem que você tenha um mínimo de inglês precisa de inglês precisa ter boas notas de no histórico eles avaliam isso geralmente precisa vir de uma universidade reconhecida que as universidades federais do Brasil são muito bem vistas pela Austrália mas para algumas bolsas eles ranqueiam as universidades então se tiver ali entre as 100 melhores se tiver na lista das melhores universidades do mundo entra na frente no processo seletivo não tem uma prova um exame igual tem no Brasil mas são esses critérios que eles avaliam histórico escolar a reputação da universidade publicação o tanto que você tem de experiência com pesquisa isso conta muito então tem bastante oportunidade às vezes não é tão claro não é tão didático entrar no site das universidades aqui e achar isso eu acho que é uma falha da Austrália ela não é muito didática nessa comunicação mas assim eu posso ajudar se alguém tiver interesse e quiser saber mais podem me procurar só botar meu nome no Google vocês conseguem entrar em contato comigo tem devo ter contatos lá em alguma rede social eu posso ajudar nesse sentido porque tem bastante programas e também para pessoas que já estão formadas no meu caso existe oportunidade de pós-doc existem vagas de emprego para pesquisador eles utilizam muito o LinkedIn o LinkedIn funciona muito bem aqui na Austrália as pessoas são recrutadas pelo LinkedIn inclusive eu tenho amigos no Brasil que foram recrutados pelo LinkedIn para trabalhar com pesquisa aqui e também foram convidados para esse visto de talento global esse visto de talento global também é uma boa para quem tem doutorado e que queira de repente migrar para cá porque você vem com todos os direitos de um cidadão australiano então é um e não é um visto complicado de se obter certo a gente tem algumas perguntas Adriana aqui aqui no chat também vou fazer uma aqui da professora professora Hinalda que é professora aqui no nosso campus ela pergunta assim quais os desafios que você tem enfrentado nessa caminhada de pesquisa em outro país olha o grande desafio para mim foi o inglês eu achava que eu sabia alguma coisa de inglês eu cheguei em Sidney primeiro e o meu supervisor falou comigo eu não entendi nada do que ele falou e eu fiquei meu Deus o que eu estou fazendo aqui vou para casa não entendo nada mas com o tempo você vai acostumando o sotaque australiano é muito diferente do inglês que a gente está acostumado a escutar nos filmes o inglês americano então é meio que um choque parece outra língua não gostava do inglês americano eu vim bem crua de inglês mesmo e eu vim assim para dar essa sacudida tem que ver tem que aprender o inglês a parte de trabalhar na universidade foi tranquila porque eram coisas familiares que eu já tinha feito antes então ciência universal do mesmo jeito que um laboratório funciona aqui funciona no Brasil também aqui obviamente tem mais recursos as coisas são mais fáceis mas o mais difícil mesmo o desafiador foi a comunicação você aprender a se comunicar às vezes as ideias vêm na cabeça e você não sabe se expressar e às vezes as pessoas estão falando com você você entende o contexto mas não entende as especificações era me dava muito pânico agora não agora já já estou melhor nesse sentido já dou aula dou palestra já me viro não fico muito preocupada anoiada com o inglês mas no início era bem difícil bem desafiador mesmo se uma coisa assim eu pudesse voltar no tempo era ter estudado inglês antes ter investido num curso de inglês alguma coisa assim antes de vir porque teria ajudado bastante mas é isso né a vida é desafios perfeito então realmente acho que fica de alerta para os nossos estudantes alunos do ensino médio e superior a gente tem aqui eu convidei eu sou atualmente eu estou professor da da do programa de pós-graduação em química do IFMA né e a gente tem aí agora nossa nossa turma de doutorado e aí eu convidei também os alunos eu estou dando uma disciplina lá nesse semestre na turma de mestrado e doutorado e a turma é junta né e eu convidei esses alunos os alunos para palestra né então acho que o pessoal que está mesmo mais dentro da pesquisa né que está dentro dos programas de pós-graduação acho que essa fala é uma fala importante a questão do inglês né ela realmente a ciência é a língua a língua da ciência é o inglês né então é uma fala interessante é tem até uma pergunta aqui da Denise da Denise que é uma aluna nossa aqui de iniciação científica entendeu inclusive trabalha com a disorção Adriana a Denise trabalha com a disorção para apresentar o trabalho dela hoje à noite ela está falando sobre essa questão da adaptação do país em relação à língua né acho que meio que você já deu essa deu essa resposta tem um outro aluno que é o aluno o Manuel Dionísio que é um ex-aluno nosso aqui do campus e atualmente hoje é aluno de mestrado aqui no IFMA ele pergunta assim para você você acha que sua carreira já foi algo pensado ou só aproveitou as oportunidades porque parece tão difícil mas ao mesmo tempo parece aceitar os desafios seria nesse sentido olha eu acho que sim Manoel é bem eu não vou dizer que eu pensei que quando eu estava quando eu comecei lá no Maranhão e que eu pensava que aí eu vou fazer mestrado depois doutorado e depois eu vou para o exterior e eu vou trabalhar no exterior não não foi pensado não comecei a graduação em química porque eu gostava de química comecei a pesquisa porque tinha a oportunidade da bolsa de iniciação científica que ia me ajudar financeiramente porque eu vim de uma família muito humilde e gostei da pesquisa e aí quando eu terminei a graduação no Maranhão a gente eu tinha duas opções ou sei lá pegar um contrato porque na época nem estava tendo concurso para professor do estado ou pegar um contrato de professor do estado ou fazer o mestrado eu achei melhor fazer o mestrado porque eu estava investindo na minha educação e eu ganhei a bolsa também e eu lembro que foi bem complicado porque nessa época foi antes ali do grande investimento do grande investimento que teve em pesquisa ali acho que em 2008 que começou que teve bastante bolsa foi antes disso então o programa de mestrado da UFMA quase não tinha bolsa eu lembro que na época que eu fiz o seletivo tinha uma bolsa e eu lembro a professora Cirlane falando para mim você vai ter que passar em primeiro lugar se você quiser essa bolsa e aí acabou que eu passei em primeiro lugar consegui a bolsa por isso que eu fiz o mestrado e depois do mestrado veio aquela o que eu vou fazer agora aí a minha orientadora entrou de novo na história me convenceu disse olha vai fazer o doutorado é importante se você fizer o doutorado depois você consegue uma vaga de professor numa universidade é um concurso é segurança e por isso eu fui fazer o doutorado consegui bolsa também porque se eu não tivesse bolsa eu não teria ido nessa época já estava mais fácil eu lembro que o meu professor lá da Unicamp eu passei no seletivo dentro do número de bolsas então eu já tinha bolsa para o programa e o meu professor ele tinha outras bolsas de projetos e ele falou para mim olha tenho essa bolsa aqui da Carvas e tenho essa daqui do CNPq você escolhe a que você quer e eu fiquei assim abismada que eu disse nossa nunca pensei na minha vida que eu poder estar escolhendo bolsa tipo a situação estava muito boa nessa época a gente chama da época das vacas gordas da pesquisa tinha dinheiro tudo que a gente queria fazer dava porque o projeto tinha dinheiro tinha financiamento as coisas estavam boas sabe e quando eu fui terminando o doutorado a mesma coisa eu consegui logo uma bolsa de pós-doc e a minha ideia primeiro era ficar um ano ou dois anos fazendo um pós-doc e aí fazer concursos para 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 professor mas acabou que eu gostei muito de São Paulo eu fui ficando em São Paulo não queria sair eu ganhei uma bolsa de cinco anos que era uma bolsa rara que tinha lá no Instituto de Química eu acho que tinha duas dessas bolsas por sei lá cada cinco anos e eu consegui uma delas e fui ficando quando terminou isso apareceu essa oportunidade tanto da Universidade Federal do ABC como da Universidade de Sidney e aí eu vi a Universidade de Sidney como agora é minha chance de passar um tempo fora de aprender outra língua de ver como é que as coisas em outro país de viver porque eu já tinha saído antes mas por pouco tempo então assim não é aquela coisa de ah eu morei fora tipo passei um tempo no doutorado eu passei um tempo fora no pós-doc também passei um tempo fora mas foi pouco tempo eu queria isso de de ter essa experiência de ah eu vivi fora mas a ideia era voltar também para o Brasil mas aí veio pandemia e aí as oportunidades aqui foram aparecendo e a qualidade de vida é muito boa o poder aquisitivo é muito bom não existe desigualdade social você vive tranquilamente porque não tem violência você vai o lugar é muito bonito parece que eu vivo num lugar que eu estou de férias o tempo todo você vai para as praias você pode deixar a sua mochila com todos os seus bens lá e nadar e passar horas nadando ninguém vai mexer nas suas coisas você não tem não precisa ter medo de nada não precisa ter medo de ser assaltado e acaba que isso é bom e amacia a gente sabe tipo por que eu vou voltar para o Brasil aqui está bom então foi uma coisa mesmo que de oportunidades que foram aparecendo e que eu fui aproveitando não foi uma coisa pensada não perfeito perfeito nessa linha de raciocínio aí o professor professor Douglas professor aqui do campus Codó também bastante atuante na pesquisa ele faz uma pergunta o seguinte se com a política de desvalorização da ciência por parte do governo brasileiro se essa realmente é uma tendência que é a saída de profissionais capacitados como é que você enxerga esse momento da ciência do país aqui no Brasil essa visão de fora né eu acho que é exatamente isso enquanto o governo adotar essa política de depreciação de quem estuda de dessa desvalorização das nossas universidades do nosso ensino público eu acho que é isso é a tendência as pessoas procurarem outros países porque os países de primeiro mundo valorizam a gente não tem essa ideia quando a gente está no Brasil eu não tinha essa ideia estando no Brasil eu fui ter estando aqui que a gente meio que tem um complexo de vira-lata acho que vocês já ouviram falar que a gente não sabe o Brasil é respeitado no exterior agora não muito por causa do nosso presidente que é meio doidinho meio que vira piada mas a gente tem uma história boa e os profissionais brasileiros são muito reconhecidos aqui na Austrália em países de primeiro mundo e a gente é conhecido por ter vontade de trabalhar por ter uma excelente capacitação e a gente é muito bem-vindo muito bem-vindo mesmo então não tem isso de que porque eu estudei lá no Nordeste do Brasil e numa universidade que ninguém sabe o nome Federal do Maranhão que não tem valor eu fui para a Unicamp vim para universidades aqui na Austrália e todo mundo respeita como alta qualificação mesmo os próprios australianos Austrália não tem a cultura de estudar porque como não tem diferença social um aluno que termina um ensino médio aqui ele vai trabalhar de aí vou falar assim qualquer coisa mas não é depreciando não é um que a gente considera no Brasil um subemprego mas aqui não existe isso de subemprego do mesmo jeito que um 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 trabalhador de obra é respeitado um doutor da universidade é respeitado também e apesar dos salários serem diferentes o salário mínimo é suficiente para uma pessoa ter uma qualidade de vida igual a uma pessoa que ganha melhor então não existe muito aquele impulso da pessoa eu vou estudar vou fazer mestrado vou fazer doutorado para eu ter um salário maior porque com o salário menor eu já vivo muito bem então as pessoas aqui não procuram muito estudo então quando a gente é sai conhece os australianos aqui e que a gente é falar o que você faz o que você não faz o que a gente fala é sou doutora trabalho na universidade meu namorado fala faço doutorado as pessoas ficam meu Deus vocês são as primeiras pessoas que eu conheço que estudaram tanto na vida não conheço ninguém que estudou tanto assim porque não é tão comum para eles sabe e a gente no Brasil a gente procura estudar porque a gente usa a ferramenta do estudo como uma ferramenta transformadora ela transforma pode transformar uma vida pobre numa vida melhor então a gente usa a educação para isso também para isso foi o meu caso né mas aqui como não tem diferença social eles não veem educação desse tipo sabe nesse sentido então eles valorizam muito quem estuda muito mesmo perfeito perfeito até tem alguns minutinhos se você tiver se você tiver vontade a gente pode conversar um pouquinho mais pode ser estou à disposição tá bom tem uma outra pergunta aqui acho que é do professor professor Nilson que é da área de letras ele perguntou assim qual o seu nível de conhecimento do inglês quando você foi para a Austrália quando eu fui para a Austrália quando eu entrei na iniciação científica lá na UFMA a gente começou a ter contato com a literatura científica que é tudo em inglês todos os artigos são em inglês então eu pegava os artigos em inglês e tentava traduzir e como eu fiz muito isso e foi super estressante também que não é fácil gente eu acabei tendo familiaridade com o vocabulário científico mas o ler e o escrever então eu li as coisas em inglês mas com a pronúncia em português na minha mente então eu não tinha o ato de escutar e não tinha o ato de falar e eu achava fui levando aquilo e assim às vezes viajei para alguns países da Europa o inglês quando é falado para uma pessoa estrangeira é mais fácil do que por um nativo pelo menos para mim eu sempre me virava nesse sentido mas quando eu cheguei na Austrália eu vi que meu inglês era meio que zero assim para comunicação verbal e escutar eu conseguia ler conseguia escrever mas escutar eu não entendia nada nada sabe que é zero do que meu supervisor falava e eu meu Deus estou em apuros e aí tinha outros pesquisadores no grupo estrangeiros aí a comunicação com eles era mais fácil e mas também não era 100% era digamos 60% eu entendia mais ou menos o contexto da história e eu ficava nossa acho que ele está falando isso 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 era uma coisa meio que por intuição eu não sei como eles me entendiam porque eu falava e meu Deus eu não sei nem o que eu estou falando mas eles me entendiam ou pelo menos fingiam me entender mas nossa foi muito difícil e aí eu procurei um tutor nativo da Austrália para ele me ajudar com a conversação e ele mesmo ele ficou acho que uns 10 meses comigo a gente tinha aula toda semana e ele falou depois que eu já conseguia conversar com ele direito ele falou para mim olha quando eu comecei a te dar aula eu fiquei pensando meu Deus como essa pessoa conseguiu uma vaga na universidade porque o inglês dela é horrível horrível não vai entender nada não dá para se comunicar e com o tempo foi melhorando e aí hoje ele dizendo ele que tem orgulho de mim que melhorou bastante mas assim eu gosto de falar isso porque as pessoas têm medo de não que eu não tenha medo eu tinha muito medo mas eu venho com medo mesmo de ai eu não sei inglês então eu não vou ai eu não sei isso então eu não vou fica colocando em persílios e assim se você não for aí que você não aprende mesmo sabe eu não sabia fiz a inscrição eu não sabia que eu ia ser aprovada eu fiz porque ai tem essa oportunidade que eu vou fazer fui aprovada eu não tinha como aprender assim em um mês aprender inglês não tem como gente é é muito difícil inglês é um processo tem gente que consegue tem mas eu não consigo eu não sou uma pessoa das línguas sou uma pessoa dos números foi muito difícil para mim mas é isso você tem que ir de qualquer jeito porque você aprende com o tempo quando você está inserido no meio ali não tem como vem do meio mais concentrado para o menos concentrado você vai pegando as coisas e eu tive sorte porque as pessoas aqui pelo menos as que eu me relacionei elas são muito abertas para estrangeiros então eu nunca fui criticada por conjugar um verbo errado eu nunca fui criticada por não pronunciar certo e eu acho que isso nem existe no mundo estrangeiro é um medo maior nosso eu acho que eu tenho mais medo de falar inglês para brasileiro porque se ele souber o inglês ele vai me criticar do que para um estrangeiro porque ele não vai me criticar o estrangeiro não vai me criticar porque ele sabe que eu sou estrangeira e eu não preciso falar o inglês perfeito ele não está esperando que eu fale o inglês perfeito então a gente não tem que ter medo disso não tem que ter vergonha a gente tem que se jogar e aprender a aprendizagem é tempo a gente precisa se dar esse tempo para aprender perfeito gente a gente está chegando aqui ao final dessa dessa conversa com a Adriana uma palestra mas também uma conversa eu acho que bastante esclarecedora importante aqui para o nosso campus e eu queria eu queria para finalizar que você e a Adriana falassem uns minutinhos para os nossos alunos também porque assim eu falo muito para os meus a gente que está dentro da pesquisa a gente que tem essa preocupação por exemplo da divulgação científica de participar dos eventos dos congressos e tudo eu incentivo muito meus alunos a fazerem isso agora não por conta da pandemia os eventos ficaram todos eles na forma remota mas antes a gente sempre tem essa preocupação de mandar para os trabalhos a gente desenvolve para os congressos e aí eu sempre falo que é interessante não só a gente que é interessante que a gente vá também não só mande o trabalho para alguém apresentar outro membro mas que a gente tenha essa experiência também de participar desses eventos dos congressos porque aí eu digo para eles que não é só de pesquisa que a gente vive a gente se diverte também nos congressos a gente conhece outros lugares e tal e aí eu sei que você aí na Austrália você tem meio essa essa característica meio de viajante quem segue você nas redes sociais percebe aí que você outro dia eu vi que você estava cruzando a Austrália de um lado a outro num carro meio que parecia ser um trailer e aí eu queria que você contasse também um pouquinho dessa experiência para os nossos alunos porque às vezes a Adriana só estuda só faz isso e assim não é isso gente a gente é pesquisador a gente é cientista mas a gente também se diverte a gente também viaja e a gente também tem outras experiências eu acho que a gente precisa também mostrar tirar mesmo esse estereótipo estereótipo do cientista estilo Einstein que nem o Einstein não era assim o nerd então vou contar aí rapidamente para os nossos alunos dessa tua experiência de vida mesmo na Austrália quando eu comecei a sair mesmo do Maranhão para congresso a primeira vez que eu saí do Maranhão foi para um congresso todas as viagens que eu fiz foram mais a congresso por causa das atividades científicas e isso despertou um lado em mim que eu não conhecia que é o de gostar de conhecer coisas novas de sempre ser curiosa por novos lugares então assim a gente nunca para e quanto mais eu viajo mais me dá vontade de viajar e eu fico pensando e meu Deus será que eu vou ter vida o suficiente para conhecer ainda o mundo todo eu quero conhecer muita coisa a gente não vive só de estudo claro que não estudar é uma coisa muito estressante trabalhar é muito estressante ainda mais com pesquisa não é fácil então a gente tem que tirar esse tempo para a gente fazer o que a gente gosta no meu caso viajar então assim todo fim de semana aqui na Austrália a gente procura conhecer um lugar novo mesmo quando eu morava em São Paulo todo final de semana a gente procurava conhecer um lugar novo quando eu estava em Sidney vocês viram no mapa que fica um de um lado e Puff fica do outro lado do país e que a gente tinha que mudar para Puff a gente pensou logo vamos de carro a gente vai de carro a gente vai passar 20 dias viajando por toda a costa da Austrália parando em todas as cidades em todas as praias para conhecer todos os lugares e aí mesmo estando em Puff agora a gente já fez as viagens até o norte de carro parando a gente aluga camper van aqui é muito barato é muito acessível essas viagens aqui tem um custo muito acessível para qualquer pessoa então não é uma coisa de dizer ela é rica por isso que ela faz isso é muito acessível por isso que eu gosto da Austrália também aqui você pode tudo tudo que você imaginar fazer você pode fazer porque as coisas são acessíveis e tem segurança porque eu também não viajaria às vezes a gente acampa arma a barraca ali na beira da praia dorme ali é super seguro e a gente faz isso sempre sempre está viajando porque é o que eu gosto de fazer o que meu namorado gosta de fazer então é super importante ter essa parte de diversão de tirar um tempo para você para cuidar de você para cuidar do que você gosta de fazer porque senão gente não dá trabalhar com o cérebro é tão estressante eu já tive muitos altos e baixos por causa da carreira muito estresse tem muita parte que é que é indefinido que você não sabe ainda mais quando você tem bolsa e aí você não sabe se você vai ter bolsa no próximo ano então você não sabe como você vai pagar as contas você não sabe como que vai ser essa instabilidade na nossa carreira no Brasil é muito triste para a gente então estressa muito se a gente não souber equilibrar isso fazendo as coisas que a gente gosta tendo escape é muito prejudicial para a nossa saúde mental então eu gosto muito de viajar como o Leal falou eu gosto de botar nas redes sociais também até para ter um arquivo uma memória para mim mesmo depois eu vou lá e fico olhando nossa nesse dia que foi muito legal esse lugar é uma coisa que me dá muito, muito prazer é a coisa que eu mais gosto de fazer se eu fosse rica eu não trabalho o pessoal fala porque você gosta de estudar porque você gosta de ciência eu desgosto não eu faço o que eu preciso fazer eu gosto mesmo de viajar e não fazer nada e é isso gente gosto muito de viajar obrigado então Adriana a gente então está encerrando aqui a nossa palestra de abertura agradecer imensamente mais uma vez a sua disponibilidade de colaborar com a gente falar um pouco da sua experiência de vida de trabalho de pesquisa para os nossos alunos aqui de Codó é muito importante que os alunos tenham essa essa visão conheçam esse caminho eu logicamente que trabalhei com você ali no começo então para mim é uma satisfação você lembra que você foi o primeiro que me ensinou as coisas de adsorção me ensinou a usar balança me ensinou a pesar me fazer experimentos de batelada eu lembro tudo legal que legal eu fico muito satisfeito da pesquisadora que você se tornou a gente a gente compartilhou ali alguns momentos no laboratório juntos foi bem interessante mesmo você deu praticamente você deu assim meio que continuidade a um trabalho que eu fiz no meu mestrado que também trabalhei com a casca do Babassu eu acho que foi você que começou essa linha lá foi eu que comecei a trabalhar com esse material lá e você meio que deu uma continuidade assim e você mostrando a apresentação para a gente do caminho que foi feito com essa pesquisa assim é muito gratificante porque a gente deu ali uma pequena contribuição no início e aí certamente outras pessoas depois de você também continuaram e fizeram outras abordagens e assim que a ciência caminha assim que a ciência caminha então muito obrigado a gente vai ter agora o início das apresentações dos nossos projetos dos nossos alunos também que é bastante importante para o nosso campus a gente tem aqui um campus que ele é essencialmente agrário tem essa muito forte a ciência agrária que era a antiga escola agrotécnica e depois virou instituto federal então a gente tem bastante trabalho nessa área de ciências agrárias aí eu continuo trabalhando aqui eu continuo trabalhando aqui com a dissorção meu doutorado em catálise mas continuo trabalhando com a dissorção que é o que deu para fazer aqui mas que eu tenho feito com muito carinho e a gente tem trabalhado com outros materiais como pitomba como tamarino vários vários materiais lignocelulógicos aqui da região aqui dos cocais então a gente vem trabalhando nessa linha e te agradeço mais uma vez por essa disponibilidade e por essa fala aqui para os nossos alunos tá bom? Eu que agradeço muito Léo foi um prazer imenso te rever também e relembrar toda essa história desde lá do início e te parabenizar pelo trabalho impressionante que vocês vêm fazendo aí no Maranhão eu sei como é difícil falta recurso mas vocês sempre dão jeito e isso é espetacular parabéns parabéns pelo trabalho muito obrigada pela oportunidade de ter falado aqui com vocês sonho um prazer imenso muito obrigada mesmo certo gente então a gente vai encerrar então aqui a nossa a nossa transmissão né se quiser fazer alguma fala eu convido já todo mundo que está presente aqui ao vivo pelo YouTube a comparecer lá na sala 1 o link do Meet ele foi disponibilizado posso até colocar aqui novamente para que vocês prestigiem os trabalhos que estão sendo que vão ser desenvolvidos foram desenvolvidos e vão ser apresentados aqui no nosso CEMIC Léo estou voltando aqui só também para agradecer pela colaboração da Adriana e também para registrar aqui das pessoas que tiveram aqui nessa manhã aqui conosco a gratidão pelo exemplo pela inspiração que você se tornou e eu tenho certeza que você plantou a sementinha aí da pesquisa aí no coração de muitos alunos e a gente tem certeza que essa sua fala ela vai contribuir aí para muito trabalho muitas pesquisas que ainda virão aí no nosso campo no nosso estado e quem sabe aí futuramente tem outros colegas aqui do Maranhão com você aí ainda antes da sua aposentadoria aí na carreira eu sou o Águia com certeza o seu áudio está por aí bom dia olá vocês conseguem me ouvir tá bom o áudio professor a minha conexão que bom eu não vou ligar nem a câmera porque eu estou aqui no campus e está dando uma travada mas professora Adriana gostaria de agradecer em nome do campus aqui eu gostei muito eu estava em meio um atendimento ou outro mas observando a sua palestra e achei muito bacana e bem incentivador além do dado científico técnico ainda teve esse lado de incentivar as pessoas a desenvolverem pesquisas e inclusive saindo do país e isso que você mencionou mesmo aí é um medo que todos têm a questão a barreira do idioma por exemplo é um deles é uma delas uma das barreiras você muito bem falou aí com certeza serviu de incentivo para muitos dos pesquisadores e quem está iniciando na pesquisa também parabéns pelo sucesso profissional que você está tendo aí na Austrália e desejo boa sorte aí também muito obrigado Obrigada Pessoal então vamos encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo Isabela espera só encerrar Tá pessoal então encerramos aqui a nossa transmissão um bom evento aí para todos e até até a cerimônia de a cerimônia de encerramento também será transmitida pelo pelo YouTube Tá bom Grande abraço e até até lá